Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você bobeou, mas que coisa louca, você deu mancada, o peixe morre pela boca Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você bobeou, mas que coisa louca, você deu mancada, o peixe morre pela boca Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais que pra seu castigo o marido dela quer falar consigo Você falou demais e pra seu castigo O marido dela quer falar com si